Graças e paz, família, tudo bem? Passando pra deixar mais uma música de minha autoria aí pra vocês curtirem O nome desse é Toda Noite É Nóis Fala exatamente do cuidado, né? Que Deus Pai tem com a gente Até enquanto a gente dorme, Ele cuida Beleza? Segura que é um swingão, hein? Que toda noite, toda noite é nóis, toda noite é nóis Só você não vê que toda noite é nóis, toda noite é nóis Toda noite é nóis, toda noite é nóis Só você não vê que toda noite, que toda noite Sempre está cuidando enquanto eu tô dormindo Sempre a me guardar, sempre, sempre a me olhar E eu querendo ver, sempre te sentindo Sempre a me guardar, sempre, sempre a me olhar Mas eu sei que é só confiar Eu sei, você quem disse que ia cuidar de mim Se não vale eu me encontrar A fé que ele vai cuidar Que ele vai Toda noite é mais, toda noite é mais Só você não vê que toda noite é mais Toda noite é mais, toda noite é mais Só você não vê que toda noite Que toda noite, toda noite é mais Toda noite é mais, só você não vê que toda noite é mais Toda noite é mais, toda noite é mais Toda noite é nóis, pra você não ver Que toda noite, que toda noite Sei que tá doida, nem morreu todo mundo Sempre pra me guardar, sempre, sempre pra me olhar Eu querendo ver, sempre te sentindo Sempre pra me guardar, sempre, sempre pra me olhar Mas eu sei que é só confiar Eu sei, você quem disse que ia cuidar de mim Se não vale eu me encontrar A fé, que ele vai cuidar, que ele vai Toda noite é nóis, pra você não ver Que toda noite é nóis É que toda noite, que toda noite Toda noite é nóis Evandro Brandão Beijo galera, curte aí